Olha, diante dos desafios impostos pela Covid-19, o mercado de trabalho agora passa por profundas transformações e muitas delas já vinham acontecendo antes até da pandemia, certo? Exato, e fazer um curso técnico nesse momento é uma boa opção para quem quer começar uma carreira de sucesso, claro. Com duração menor, esse tipo de curso permite um ingresso rápido no mercado de trabalho. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, bater um papo com uma técnica de relações de mercado do Senai, a Vanessa Miranda, que está aqui nos nossos estúdios nesta quarta-feira. Muito bom dia, Vanessa, obrigada pela entrevista, obrigada por participar do A Casa é Sua. Eu já vou te perguntando, realmente hoje a procura por cursos técnicos cresceu ainda mais, principalmente o EAD, que é a distância, né? E por conta da pandemia essa procura aumentou, realmente é isso? Bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia a todos os espectadores do programa A Casa é Sua, da rede JP News. É um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente para trazer essa informação que é de grande valia para a população de Três Lagoas em geral. Sim, Kelly, mesmo com a pandemia essa procura, ela aumentou. Nós, da unidade do Senai de Três Lagoas, nós estamos cada vez mais felizes com essa procura, né? No início, quando a pandemia iniciou, que foi um susto, as pessoas, a tendência foi recolher. Então, as pessoas acreditavam que essa pandemia seria passageira, então eu vou dar um tempo nesse projeto, que é a minha capacitação. Quando nós percebemos que ela ia perdurar, como está perdurando, as pessoas resolveram que a vida precisava continuar dentro de todos os cuidados, né? Mas vamos continuar. E a própria indústria sinalizou que ela não iria parar, muito pelo contrário, ela vem numa crescente aí, né? E ela busca essa mão de obra. E aí foi por isso que as pessoas resolveram se capacitar e essa procura realmente aumentou. Tanto pelo EAD quanto presencial, tá? Porque daí foi retomado o presencial, né? Logo depois. Sim, com as medidas restritivas, né? Dentro do plano de contingenciamento, fazendo de forma híbrida e facultativa. Lembrando que é facultativo, né? Quem se sentir seguro de frequentar a unidade, salvo os decretos, né? Quando tem os decretos, a gente realmente não pode ter a modalidade 100% presencial. Mas quem se sentir seguro vai, quem não se sentir seguro pode ficar em sua casa e ter a aula com a mesma qualidade de quem está em sala de aula. Legal, Vanessa. Eu acho legal que o Senai sempre tem essa coisa de cursos de que vão capacitar o mercado de trabalho. E agora está sendo oferecido que cursos técnicos neste momento? Nós estamos com as matrículas abertas agora nesse semestre. É técnico de eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em segurança do trabalho, técnico em química, técnico em administração, logística, celulose e papel, automação industrial e eletromecânica. Legal, muito, muito bem abrangente. E quanto tempo esses cursos duram? É possível até mesmo conseguir uma vaga enquanto a pessoa está cursando? Como que funciona para explicar melhor quem pretende entrar num curso técnico? Sim, primeiramente, esses cursos, a grade desses cursos, ela é pensada para o perfil da indústria daqui, da região do Bolsão, né? Nós somos uma... Três Lagos é uma cidade extremamente industrializada e hoje nós somos a capital da celulose. Então, o Senai, ele desenvolveu essa grade de cursos pensando em atender a demanda dessa indústria. Não faz sentido as indústrias se instalarem aqui se ela vai ter dificuldade nessa captação de mão de obra. É muito comum durante o decorrer do curso, quando o aluno está se capacitando, ele já receber uma proposta, né? As indústrias estão contratando, sim, quem ainda está cursando. O curso, ele tem uma duração, a gente fala 24 meses, né? Porque dá em torno de 18 meses de curso, mas um projeto integrador que é como se fosse o TCC, que na verdade ele não é um TCC, ele é um projeto que o aluno desenvolve com o intuito de trazer melhoria para a indústria, dentro do curso que ele está desenvolvendo. Se ele está trabalhando, já fica mais fácil. Se ele está trabalhando, realmente é bem mais fácil, porque ele pode fazer dentro da indústria e nós temos um caso até que a gente usa como um case de sucesso de um aluno que, enquanto estava cursando, ele era um aprendiz dentro da indústria, um ajudante e ele percebeu um gap, uma falha num mecanismo que ele poderia contribuir trazendo melhoria. E aí ele desenvolveu uma peça que provavelmente traria aquela melhoria. E aí ele chamou os engenheiros, né? Mostrou aquela ideia dele e o engenheiro falou, ah, bacana, se der certo vai trazer X de economia para a indústria. Isso para uma indústria, no perfil da Suzano, por exemplo, era milhões de economia por ano. E deu certo. E esse milhões, ele foi revertido para o aluno, para esse aluno ele acabou sendo beneficiado com esse valor dividido entre a equipe toda. Então deu um valor bem considerável para cada um e ele foi convidado a ser o gestor daquela área de melhoria de processo. Então ele era um aluno, né? E ele começou no SENAI. Ele estava cursando ainda. Ele estava cursando ainda. Foi um projeto integrador que ele estava desenvolvendo. Que legal, que joia. Ele estava cursando. Então assim, é só para pontuar a qualidade do ensino do SENAI. A diferença do SENAI é fazer o prático aliado com o teórico. Então a teoria, ela é muito importante. Mas o mão na massa, né? O laboratório do SENAI, ele imita a realidade de uma indústria. Então nós temos tornos de última geração. Nós temos o laboratório de papel e celulose, que o aluno já consegue fazer a fabricação do papel dentro do laboratório. Nosso laboratório de química também é bem amplo. Então assim, de elétrica. Então nós temos uma gama muito grande aí de laboratórios práticos para o aluno sair já preparado para o mercado de trabalho. Quando é EAD, como é que funciona essa parte prática? É, porque na verdade ele é semi-presencial. Todos são? Não, tem o 100% presencial e tem o semi-presencial. O aluno cursa durante 15 dias, ele faz na residência dele, né? Tendo aula online com o professor. E a cada 15 dias ele vai para o SENAI. E isso normalmente no sábado, né? Integral, ele passa o dia inteiro no sábado, tendo aula no laboratório. Fazendo toda a grade curricular prática dele dentro do laboratório. Você havia citado vários cursos. Vão abrir essas vagas ainda para as inscrições ou já estão abertas? Já estão abertas. Já pode procurar a Secretaria do SENAI. Nós estamos funcionando com horário especial, né? Que nós funcionamos, na verdade, das 13h às 22h nos horários normais. Mas nós estamos funcionando com a Secretaria das 7h da manhã até às 19h. Então pode procurar a Secretaria do SENAI nesse horário. As meninas estão lá para fazer a matrícula. E com relação ao que você tinha me perguntado da captação da indústria, a indústria que contrata, ela busca tanto dentro do SENAI, quanto numa plataforma que o SENAI desenvolveu, que chama Talentos da Indústria. Então o aluno, ele pode fazer, tanto o aluno do SENAI quanto a gente abriu para a comunidade também, o seu cadastro dentro dessa plataforma, www.talentosdaindústria.com.br. Ele cadastra o currículo e a indústria procura por perfil. Então ela filtra a especialização, se ele é mecânico, se ele é eletrotécnico, se ele é técnico de segurança. E ela vai buscando e filtrando, e ali ela vai captando os currículos. Então tem dado muito resultado também essa plataforma. Mais uma alternativa. E Ribas, que vai ter uma nova Suzano lá, e o SENAI vai ter também uma unidade lá para cuidar, ou vai ser através daqui mesmo? Olha, notícia fresquinha. É, claro, gostamos disso. Notícia fresquinha, sim. O SENAI vai ter uma unidade em Ribas. Olha queira. Isso é... Para ontem nós precisamos fazer essa captação, essa preparação dessa mão de obra. A Suzano já está lá com a construção da sua planta. Nós já estamos responsáveis pelos treinamentos da área florestal. E agora a gente precisa capacitar a mão de obra para a indústria, para atender a indústria também. Fora isso, imagina todas as terceiras que vão girar em torno dessa grande construção. Então não é só a Suzano em si, né? Já tem lá um canteiro de obra gigantesco, com diversos containers de terceirizadas, porque é um campo ainda limpo, né? E a gente sabe da estrutura de Ribas do Rio Pardo, é uma cidade pequena, e que agora a tendência é só crescer, né? Quem sabe ela não chega a emendar com um campo grande ali. É, provável. Porque é uma fábrica, é a maior fábrica de celulose do mundo. Sim. Ela vai estar aqui. Mais uma unidade desta fábrica. Nós pensamos aí na geração de empregos, quantas famílias, quantas pessoas precisam de capacitação também, justamente para ver essa contratação de mão de obra local, que é justamente um dos gargalos aqui na região. Exatamente. Você falou a palavra certa. É o gargalo da região. Nós temos uma região aí que ela consegue atrair as empresas, né? Por todos os subsídios que oferta, mas existe esse grande gargalo que é a mão de obra. E assim, ela começa a cada vez mais... Ele começa a cada vez mais ficar apertado, porque a oferta é muito grande. Então, a rotatividade do profissional. E o profissional qualificado, o profissional bem formado, ele é disputado, eu vou até usar uma... Ele é disputado a tapa no mercado, realmente. E não... Assim, ele não fica desempregado. Ele pode escolher para onde ele quer ir. E os salários, eles são salários, assim, realmente atrativos para esse profissional que se qualificou. Às vezes, a pessoa imagina, ah, eu vou fazer um ensino médio e vou buscar uma faculdade. É bacana. Mas a faculdade, ela demanda um tempo maior de estudos. E normalmente, quem está na faculdade, ele não é imediatamente captado. Porque a faculdade, o perfil é mais teórico. O técnico, por ser um curso de duração menor, mais robusto, ele é programado justamente para colocar esse profissional rapidamente no mercado de trabalho, ele já tem esse perfil de ser mais prático. Então, é muito comum a gente ver a via inversa. Quem fez faculdade, buscar um curso técnico. Nós temos inúmeros alunos no Senai, por exemplo, que cursaram uma graduação e com dificuldade de ser captado pelo mercado de trabalho, porque a gente pode pegar proporção para cada um engenheiro se contrata 15 técnicos. Vamos pegar aí uma proporção baixa. Então, o engenheiro já existe, já está o posto dele lá, mas técnico, a demanda é muito grande e principalmente um técnico com essa expertise. E é muito volante, né? Aqui, nós estamos em uma cidade muito volante. Muito volante, muito volante mesmo. E o que é legal do Senai é o seguinte, é que você põe a mão, você aprende e coloca a mão na massa. Sim. Tem coisas que, por exemplo, eu fiz Senai há muito tempo, eu era adolescente. Olha, que bacana. E aprendi num curso sobre mecânica de automóveis. Até hoje, eu lembro das coisas que eu aprendi lá naquele curso sobre eletricidade, sobre a combustão, sobre aquela coisa. Está certo que eu tenho que fazer a reciclagem hoje porque os carros, né? Exatamente. Estão totalmente diferentes. Sim. Mas é justamente isso de você colocar a mão naquilo que você está aprendendo e fazer. E daí você tem uma capacitação como essa que o Senai dá para todo mundo aqui e logicamente valorizado pelas indústrias, né? Isso, isso. É isso que é o mais bacana, né? Faz todo sentido nós termos uma unidade do Senai aqui em Três Lagoas hoje por sermos uma cidade, né? Industrial. E agora o Senai chegando em Ribas. Então, assim, o Senai está expandindo e expandindo junto com a indústria. Porque, na verdade, essa é a missão do Senai, né? Trazer essa... Fortalecer a indústria do sul-mato-grossense, o Senai do estado do Mato Grosso do Sul e trazer, né, esse crescimento através da educação e da capacitação da mão de obra, né? O recurso mais importante de uma empresa, o mais rico de uma empresa, é o recurso humano. Certo. A empresa, ela pode ter todos os equipamentos e o prédio mais, né, automatizado do mundo, mas se ela não tiver quem realmente toque isso que é o material humano, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o bacana é que as indústrias, elas têm percebido isso cada vez mais. A gente percebe isso. Muito bacana. E, Vanessa, as pessoas que estão interessadas nos cursos, de que forma, onde elas encontram, qual que é o telefone de contato do Senai, como que funciona essa orientação para quem busca por uma qualificação? Você pode buscar no site do Senai, tá, meufuturoagora.com.br. Lá você busca pelo curso que você quer, seja uma qualificação, seja uma capacitação técnica. O Senai aqui de Três Lagos também oferta cursos rápidos que nós ofertamos lá no balcão. Hoje nós estamos com alguns desses cursos abertos. Então, se a pessoa já fez um curso técnico e ela quer continuar a sua educação, porque nós trabalhamos com a educação continuada, nós temos cursos para a área de medicina, mecânica, nós temos curso para a área dos aperfeiçoamentos de NR, NR34, NR12. Nós temos curso voltado para a área do e-commerce, então, para o empreendedor que precisa desse apoio, o e-commerce. Então, dá uma procurada lá. A secretaria, eu já passei os horários, hoje nós estamos trabalhando das 7 às 19 horas, e aí pode ligar no telefone da secretaria do Senai aqui de Três Lagoas, que é o 67-3509-5200, ou então entrar no site, né, Meu Futuro Agora, e quem tiver interesse em fazer o seu cadastro na plataforma, eu vou repetir, tá? talentosdaindústria.com.br. Aí, na Talentos da Indústria, já pode colocar currículo ali. porque a indústria tá de olho lá nessa plataforma.